Acesse o site www.opusdei.pt 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 Eu vou mostrar o próximo movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Eço, 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 um outro. Um, dois, três, cinco, cinco, seis, quatro, dois, um outro. Um abraço. 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 Um abraço.